Olha, gente, franguinho com quiabo, agora sim, tá prontinho. E meu pratinho, livre. Hoje minha mãe tá livre, vai comer do jeito que ela quer. Não, não pus arroz. Não pus arroz? Não, já coloquei só o angu mesmo. Também tá bom, né? Ótimo mesmo, sem pesar. O quadricadinho tá pesteado, gente. Será que eu sou assustada de pessoa falar que as pessoas estão pesteado? Às vezes nem falam, né? Sabe nem o que é pesteado, né? É, o Rodrigo hoje tá pesteado, tá nem querendo comer. A Elisa tá debaixo da mesa, comeu tudo, gente, ó. Eu só acabei não dando muito o angu pra ela, porque ela tava comendo as outras coisas. Aí eu dei mais feijão e carne. Debaixo da mesa. O Diego tá limpando o aquário dele. Olha a quantidade de peixinho, gente. Essa amarelinha, tudo cria daqui. Tá passando, hein? Já só as cria. Essa fica por conta, então, de fazer só a parte de enfeite. Enfeite, né? Música... Música... Aqui, o Chihuahua de hoje não pode pegar não, ele tá gripado. Chihuahua de hoje tá doente, pode pegar o assinante. É bom você ter ido lá. Gente, vocês não vão acreditar. Não sobrou nada do frango com quiabo. Até o Mohamed, que não gosta de quiabo, gostou do frango com quiabo. Tão bom que ficou. Agora eu tô aqui terminando de lavar as vasilhas. Minha mãe tá lavando roupa. E... Aí ele ficou um pouquinho com o Diego. Agora ela já foi lá pra cima. E eu vou subir também pra organizar as coisas. Pra cantar parabéns pra ela daqui a pouco. A chuvinha começou. O tempo também já deu uma fechada. Achei que hoje ia até fazer um solzinho. Mas foi só de manhã. Agora já fechou o tempo de novo. E gente, eu vou tomar um remédio agora. Porque esses dias... Nem gravei vídeo, né? Eu tava passando bastante mal. Eu tô tomando antibiótico. Vou ter que tomar 10 dias de antibiótico. Por quê? O meu peito deu uma... Deu um nódulo. E ficou bem vermelho, sabe? E eu dei febre esses dias pra trás. Fiquei um dia inteiro dando febre. Aí eu fui no posto. Aí a médica olhou e realmente infeccionou, sabe? É como se fosse uma espécie de mastite, sabe? Que deu. E ainda tá com caroço. Ainda agora tá doendo menos. Mas ficou uns 3 dias doendo bastante. E além disso, gente, eu tô dando uma dor de cabeça quase todos os dias. E hoje deu de novo... Ai, eles brincam com o Belinho. E hoje eu pensei que não ia dar, mas já começou de novo. Em seguida que eu almocei, eu já comecei a dar dor de cabeça. Aí minha mãe falou que pra eu tomar isso aqui, que é pro fígado. Que às vezes eu tô com o fígado atacado. Eu acabei de tomar antibiótico agora. Tô tomando essa aqui, gente, ó. Amoxilina com clavulanato. Hoje vai ser o terceiro dia de amoxilina. E eu vou tomar esse negocinho aqui também pra ver se ajuda. Porque essa dor de cabeça, gente, é tão ruim. Ontem eu deitei pra dar mamar a Elis. E eu já tava com a cabeça ruim, sabe? Com a cabeça pesada, doendo. Dormi. Simplesmente dormi. Desmaiei. Ai, hoje eu acordei achando que já tinha melhorado isso. Agora, depois do almoço, voltou de novo. Mas esse negócio é tão ruim. É tão ruim. Misericórdia. Mas antes de tomar isso, tem que ficar com a cabeça doendo, né? Porque, nossa, Deus. É até difícil, gente. Esses dias eu nem tava gravando vídeo. Eu fiquei praticamente a semana inteira com dor de cabeça. Ai, Liz. Não pode entrar dentro não, tá? A gente deixou esse armário, gente. Que tem só coisa de plástico. As coisinhas dela mesmo. Copinho, essas coisas. A gente deixa ela mexer. Abre e ficar mexendo. Porque os outros, que tem coisa de vidro, coisa perigosa, a gente... Ela nem aprendeu a abrir ainda. Graças a Deus. Eles são mais pesados, ela não consegue abrir. Agora isso aqui é mais levinho. Ó, não pode fazer isso não que aperta o dedinho. Não, não, não. Não pode. É devagarinho. Como é que faz devagar? Como que faz devagarinho, ó? Abre devagarinho. E fecha devagarinho. Porque senão aperta o dedinho. Abre devagarinho. Fecha devagarinho. Isso. Devagarinho, ó. Fecha devagarinho. E se apertar o dedo dói. Né? Eu fiz um negócio de coelhinho nela, gente. Porque eu achei que ali dormi bastante. Porque ela tinha tomado banho, né? Mais cedo. E aí a gente já ia cortar o bolo, né? Tirar a foto que tivesse que tirar. Fazer tudo. Cortar o bolo não. Cortar o bolo só de tarde. Mas pelo menos a foto, né? A gente ia tirar mais cedo. Ela não dormiu quase nada. Agora o negócio já tá saindo todo. Vou ter que fazer de novo. Mas parece que ela já tá com sono. Porque ela almoçou, gente. Ah, meu Deus. Eu nem gravei pra vocês. O Diego postou lá no Instagram dele. Ela almoçou tudo que eu tava dando pra ela. Depois ela ficou no chão andando. Sabe o que ela fez, gente? Ela foi na fruteira da minha mãe. Pegou os tomates da minha mãe. Eu tô vendo ela mastigando. Eu tô assim, gente. Que essa menina tá mastigando. Na hora que eu fui ver, gente. Ela já tava comendo metade do tomate lá da minha mãe. Sem lavar, sem nada. Tomate sujo lá na fruteira lá. Aí eu peguei ela. Fui dando tomate. Ela me laveu o tomate. Escasquei. Fui dando. Ela comeu. Depois ela foi pro colo do Diego. Comeu mais. Falei, gente. Essa menina hoje tá com muita fome. E eu achei que ela já tinha almoçado bem, sabe? Que ela almoçou bastante. Aí depois ela ainda comeu tomate por conta própria. Agora a gente não pode deixar nada mais baixo. E depois ainda almoçou mais um pouquinho com o Diego. Agora o ideal era ela dar uma dormidinha. Por quê? Porque aí na hora de cortar o bolo mais tarde, ela tá mais tranquilinha, né? Mas não sei, gente. Se ela vai querer dormir. Ela tá brincando aqui, né? Tá toda animada a brincar. Gente, já se passaram algumas horas e agora sim a gente vai cortar o bolinho com a Elis. O tempo não melhorou. Ficou bem escuro, bem chuvoso hoje. Minha mãe tá tentando de todo jeito fazer os risquinhos de novo na Elis, gente. Porque acabou saindo. Então ela tá lá pelejando pra fazer. E logo, logo já vou mostrar como que ela ficou, gente. Coisa mais linda. Ai, é coelhinha, gente. Agora foi a avó que fez, gente. Mais cedo foi eu. Ela teve que ser a mãe porque ela não queria parar, não. Jum, 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 jum. Vamos ver? Como é que isso tá bom, né? Acho que eu vou só consertar isso aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ah, não, mas tá bom. Tá bom. Isso aqui ficou um pouco pequeno. Só pra fingir. Jum, 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 jum. Que lindo! A cagada, a cagada. A cagada! A cagada. A cagada. Só vou passar, só vou levar. Eu tava bom já. Tá bom, tá bom. Quanto mais mexe, pior. Alice. Tampa aí. Tampa aqui, Alice. Tampa aqui, Alice. Jum, 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 jum. Também tu me segura? Ah, não vou segurar não. Ela tá quietinha. Ah, você tinha que ficar de blusa rosa, Jessica. Pois é, mas não tem blusa rosa. E eu não tenho. Morreram de novo. Ah, então tu dá, chame. Isso vai custar, quase. Tira aqui, senhora. Vem cá. Ah, eu vou ficar com a senhora. Alice, parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não, não, não. Não, não, não. Ai, meu Deus. Três. Quatro. Cinco. Oh, meu filho. Desisto, desisto. Desisto. Filha. Não, e no aniversário de Juaninho, como é que vai fazer? E aí, vai piorar. A gente tem treinar ela com o Galo todo dia, se ela pede vela. Eu acho que ela fica com medo, né? Você tem que ensinar ela soprar dela todo dia. Eu acho que ela fica com medo. Todo dia tu acende ela, não dá soprar. É, eu vou ter que fazer isso até um aninho. É, senão ela vai ficar com medo. Juaninho e a Aninho vai soprar. Olha se prestou pelo menos um dos dois. Vem, eu preciso. Vamos acender a velhinha. É calumã. É calumã. Oh, ela já saiu com parabéns, Alain. Ih, eu vou morrer. Parabéns pra... Vamos gravar de novo. Vamos gravar. É. Parabéns pra você... Bota mosquito. Pega o mosquito. Vamos atar mosquito. Vamos soprar. Um. Dois. Cora, Diego. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Esse foi o melhor. É o óculos que capou, né? Esse foi o melhor. Vale. é nossa deus tá bom né já deu pronto vamos cortar esse bolo que nós quer tomar café para tirar essa blusinha dela mas bonitinha né para ficar senão vai se achar de bolo cadê o rote gente a luta de sempre para fazer ela rir não é só pra vela ela fica encantada com a vela ela fica olhando para vela para o fogo ela acha muito diferente a mãe dando uns berra gritando fazendo tudo para ela rir e ela nada de rir gente agora minha mãe falou que é para tirar roupinha bonitinha porque senão pode acontecer um acidente sujar olha que fofura olha como é que ela ficou bonitinha gente é uma vou tirar e depois nós o põe de novo né que você acaba vai fazer um escândalo né a acho que o põe é cheira e põe e 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 gente está todo mundo primeiro pedaço Tá todo mundo dando conta de trocar de roupa na Elisa e o Diego já tá metendo braço. E o primeiro pedaço é pra mim mesmo. Olha gente que bonita. Aqui, pode? Como é que é esse prato? É porque senão vai sujar assim. Nossa. Vamos. Vamos. Tá melhor do que os outros. Os outros. Fica bonito, né? A massa. O recheio lá fica bonito. Deixa eu tirar os feites. Não, deixa o feite, nos compramos de lá. Deixa ela. É o inglês calo. Nos compramos de lá. Deixa aí. Gente, olha aqui a patinha do bolo. Olha, vou experimentar. Até agora eu não experimentei que a Alice tava dando um pequeno show. Pequeno? Um pequeno show. A Alice dando show aqui. Bonitinho demais, né? Hoje foi meu aniversário. Deixa eu ver o Diego se tá bom, peraí. Eu quero açúcar. O Diego, vai cair esse bicho dentro do meu café? Pronto. Vocês querem bolo? Eu quero bolo. Tchau, pessoal. Tchau. Olha, o tempo mudou. Eu já comecei a ficar com a Alice ruim. E eu também. Esfriou, gente. De uma vez, começou a chover hoje. Aí eu já tô com a Alice irritada. É só mudar o tempo. E a gente sente, né? Tava muito quente esses dias pra trás. Aí deu essa esfriada rápida. Aí a gente fica... Diz o Diego que hoje o posto de saúde tava cheio de gente. No domingo. Chegou, gente. É aniversariante. Eu vou passeando. É. É? Você quer bolo agora? Tô dando um pedaço de bolinho de cenoura. Mas aí ela pede. Tem hora que ela quer goiaba. Tem hora que ela quer bolo de cenoura. Você quer bolinho? Você quer bolinho? Bolo de cenoura. Muito doce. Angersi. Bolo, bolo. Qual que você quer? Esse ou aquele? Goiaba. Bolo. Goiaba. Uh, Angersi. Ah, tem aqui também. Ela tá mostrando que tem aqui também. Ah, tem aqui também. Ele é que ela desce aqui, ó. Agora não vai pegar, não. Vai fazer aquela sujeira de novo, não. Gente, piscamos o olho. E já é noite. A Elis tá dormindo. Jantou. Brincou bastante. Eu até ia gravar ela andando pra vocês, gente. Mas eu e o Mohamed, a gente tá tendo que ter tanta atenção com ela que eu até esqueço de gravar. Porque ela tá assim, gente. Ela não quer andar. Ela quer correr. Ela vai pra mim, vai pro Mohamed. Vai pra mim, vai pro Mohamed. Ela fica andando sem parar, sabe? A gente até cansa. E ela já tá andando sozinha. Só que ainda é muito recente. Então tem hora que ela dá uma desequilibrada e cai, sabe? E a gente morre de medo dela cair pra trás, né? Muito forte. Ainda mais que ela tá achando graça de na hora que se joga pra trás, a gente pega ela, né? E ela acha engraçada. Então tem hora que ela se joga pra trás de propósito, sabe? E a gente tá tentando cortar isso dela. Porque uma hora que a gente não tiver pra segurar, ela vai cair, vai machucar feio. Então, às vezes, eu nem lembro de gravar. Porque a gente fica, né? Ali prestando atenção, né? Cuidando dela mesmo. Então eu esqueço de pegar a câmera. Acabei de tomar o antibiótico agora. E, gente, hoje o Rodrigo nem apareceu, né? Aqui no vídeo. Todo mês versário da Elisa, ele sempre ajuda. Ele faz ela rir porque ela é apaixonada por ele. Mas já tem uns três ou quatro dias que ele tá bem doente de cama e tudo. Começou a vomitar. E a gente até achou que ele é emocional. Porque o Rodrigo sempre dá isso quando ele tá com alguma ansiedade, alguma coisa. Mas aí ontem à noite levaram ele no postinho aqui. Aí o médico viu que a garganta dele tava inflamada. Deu antibiótico e anti-inflamatório. E aí como a garganta tava inflamada, tirou a suspeita de ser dengue. Apesar de que ele tava com alguns sintomas de dengue. Aí ontem ele começou a tomar antibiótico, anti-inflamatório. Hoje ele apareceu com o corpo todo empolgado. Aí voltaram agora à noite no posto com ele de novo. E aí o outro médico falou que pode ser dengue. Já suspendeu o anti-inflamatório que ele tava tomando. Aí amanhã, de manhã cedo, minha mãe vai levar ele pra fazer exame. Pra ver mesmo se é dengue ou não. O Diego também andou doente umas semanas passadas. Mas o Diego fez o exame e não era dengue não. Era só gripe mesmo. E eu dei febre, dei dor no corpo também. Mas acredito que era por causa da mama mesmo. Porque agora eu tô bem, graças a Deus. Mas enfim, né gente. Tá pra todo lado, né. Essas viroses, essas dengue, misericórdia. Aqui a gente tá tomando muito cuidado, né. Por causa da Elisa. Então aqui em casa, ó. Fica assim, ó. Direto, gente, ó. Os negócios aí na tomada. Quando a gente sai com ela, a gente passa repelente, né. Porque assim, meu Deus do céu. Mas vamos ver amanhã o resultado do exame, né. O que que vai acusar. Agora, gente, eu vou descansar. Porque eu acordei bem cedo hoje. E amanhã é segunda-feira, né gente. Amanhã, ó. É muita coisa pra fazer. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto